Uma solução totalmente fácil de você mesmo fazer na sua casa para colocar uma tomada, seja num tampo de uma escrivaninha, de um tampo até de um granito de uma cozinha, num rack, numa mesa de escritório, numa mesa de reunião, entre outras finalidades, eu acho bem interessante. Eu quero colocar uma aqui no meu escritório, aqui do meu ambiente de trabalho mesmo, e eu quero compartilhar com você, porque é muito simples. Olha aqui, que legal, essa tomadinha aqui da Rena, tá? Isso daqui é uma tomada passa-fio, é um passa-fio 3 em 1, tomada e USB, 3 em 1 porque ele tem uma tomada, ele tem um local para você passar um fio, no caso aqui eu vou utilizar para passar o fio de rede, dá certinho, e aqui eu tenho um USB, que já é autoalimentado com essa energia aqui, olha que legal. A gente já vem aqui o chicotinho prontinho, tá? Um comprimento excelente para você já plugar direto na tomada, e deixar ele então faceado em cima de um tampo de mesa. E se você já tem aí na sua mesa, às vezes, um furo de um passa-fio, passa-fio de 59 milímetros, você consegue utilizar ele e colocar essa peça aqui, fica bem legal, tá? Esse produto aqui da Rena, que é bem legal, ele permite a passagem de fio, tomada USB ultra rápida, tá? Então ele já vem com ultra rápido, padrão novo aí. Ele é multivoltagem aqui, ele é 110 ou 250 volts, ele, você pode ligar tomada de até 350 watts, 10 amperes e tem um metro e meio de chicote com aterramento, e o furo que a gente vai fazer aqui para colocar no tampo é 60 milímetros, tá? Só que eu estou com um furo aqui de 59 milímetros, então eu vou lacear um pouquinho ele para conseguir colocar esse suporte aqui. Dependendo da tua broca, se ela estiver um pouco mais larga, igual a minha atualmente está, ele já entra direto, tá? Então, nesse outro furo aqui, era uma broca, é uma serra-copo, aliás, que estava bem apertadinha, ela estava um pouco torta para dentro, com isso estava cortando um pouco apertado, 59 milímetros. E para colocar ele, é totalmente só fazer o furo, tá? Apertar isso daqui por baixo, você já vai ver o fazendo, só que ele vem também com essas garrinhas aqui de ferro, tá? Uma latinha que a gente pode colocar, é bem tranquilo, a gente pode encaixá-la aqui, tá? Bem aqui ao lado, e do lado de cá. Dos dois lados a gente colocou aqui, ele vai travar muito mais na hora de a gente apertar, só que depois fica duro para você tirar. Então, se você pretende tirar, ou às vezes fazer algum teste, ou uma experiência, coloca sem. Na hora que for definitivo, você coloca com as chapinhas. Eu vou colocar sem aqui, no meu caso, tá? Se eu colocar ele aqui, ele não vai entrar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma máquina aqui, ó, e uma parafusadeira, com uma lixa de rolete aqui, e vou colocar aqui dentro, ó. Isso eu só estou fazendo porque aqui está apertado, tá? Se não, é só você fazer o furo com a serra-copo já de 60mm, que vai dar certinho. Vamos pegar aqui agora, é somente passar o fio aqui dentro, e encaixá-la aqui, ó. Olha só, que legal. Olha só, você coloca o posicionamento, né? Se você quiser deixar alinhamento de um jeito ou de outro, eu vou deixar aqui nesse alinhamento, que dê certo para mim colocar a tomada aqui tranquilo. Agora, lá embaixo a gente vai apertar. Aqui, então, como você pode ver, a gente tem a tomadinha. Aqui é um local que eu estou recuperando já, antigo, tá? Eu vou colocá-la aqui, ó, vou rosquear. Vamos apertando aqui até chegar no final. Lembrando que a gente não colocou a trave, então, por não ter aquela travinha de alumínio, a gente tem que apertar bem para ela não ficar girando aqui em cima, tá? Tá aí, tá pronto. E olha só, coloquei aqui, eu vou prender o chicotinho aqui em cima, eu já tinha esses quebra galho aqui, esse parafusinho. Como é um local que a gente pode tampar depois, né? Eu coloco aí e vou direto e plugo na tomada. Pronto. A partir de agora, esse espaço já está pronto para a gente utilizar o fio aqui. Vamos fazer um teste aqui, eu posso conectar o cabinho aqui. Existem também cabinhos menores, que a Rena fornece também, ela vende separado. Eu não peguei não, ó, carregando, tá vendo? Que legal, ó, tirei, carregando, é um turbo alimentação e tá aí, bem legal. Vai ficar bem prático aí, quero compartilhar com você. Bem legal, né? O cabinho menor ajuda bastante. Na hora que eu estiver prontinho todo esse espaço da mesa aqui, eu vou te mostrar, você acessa lá no meu Instagram para você ver como que ficou esse serviço aqui, tá bom? Bom, e agora a gente vai colocar o multi-plug USB da Rena. Esse multi-plug aqui, então, ele tem duas tomadas, tá? Ambas com voltagem aqui até 250 volts. Corrente elétrica de até 16 amperes. A gente tem um espaço para duas tomadas. O carregador USB de duas portas aqui, com saída 5 volts, 2,1 ampere. É os detalhes que a gente tem aqui na própria caixa, tá? Ele serve para carregar celulares, MP3, iPhone e vai dar um acabamento sensacional. Eu aqui, a gente, vocês que já me acompanham aí, às vezes já devem ter visto nas filmagens aqui, quando eu estou no meu escritório, aquele monte de fiozeira caído aqui em cima. E essa partezinha aqui, essa torre, espero que vai me dar um bom resultado. Eu estou aqui para testar ela, ver como que vai ficar. Simplesmente, no local do furo que eu já tinha aqui, que era um passafio, eu tirei o passafio e vou colocar o fio aqui dentro, ó. Em minutos você faz isso. Um trabalho excelente para qualquer arquiteto, decorador de ambiente. Você pode colocar isso daqui em vários locais. Eu quero colocar um desse daqui lá perto da minha churrasqueira. Na hora que eu for colocar, eu vou te mostrar também. É bem legal, tá? E muito prático, a gente já vem com chicote, não tem que saber nada de instalação elétrica. Você não tem que ter conhecimento nenhum de nada da elétrica aqui para fazer conexões, ó. Coloquei aqui dentro, agora é só lá embaixo a gente apertar ele. Esse daqui, no caso, a gente não tem aquelas partezinhas, aquelas garrinhas de chapa de alumínio, de ferro, tá? Então, vamos passar o fiozinho aqui. Aqui a gente já tem um monte de quebra galho. Como a gente já mudou várias vezes o nosso ambiente aqui, vai ficando desse jeito, né? Olha só. Coloco no posicionamento que eu vou querer. Aperto bem. Nesse caso aqui, a tomada aqui é de 20 amperes. Então, o que eu posso fazer é colocar um adaptador. No caso aqui, eu vou usar um T adaptador de 20 amperes para 10 amperes. E vou ligar direto lá embaixo. Mas, você pode também ter uma tomada 20 amperes lá embaixo. Aqui, ó, já está vermelhinha. Não sei se dá para ver aí. A luzinha, eu vou tirar da tomada para você ver, ó. Tirei da tomada. Vou colocar na tomada lá embaixo. Coloquei na tomada. Então, já está com energia toda aqui nessa torre. E vai ficar bem organizado. Agora, eu uso muito para carregar meu celular, carregar meu relógio aqui, ó. Olha que legal. Bem show, né? Vai ficar bem legal esse trabalho. Algumas notas finais aqui que a gente instalou essas duas tomadas da Rena, soluções. É excelente, gente. Eu gosto bastante. Por isso que eu estou compartilhando com você. Eu quis colocar aqui. E o que acontece? A gente, quando compra, vem nessas caixinhas, ó. A gente tem aqui o passa-fio 3 em 1 tomada USB. Que é o que nós colocamos lá na frente. E na caixinha, se você tiver algumas dúvidas, muitas informações já constam aqui. Inclusive, como que você instala, ó. Está aqui. Está aqui nessa aba. Cada passo que você deve fazer bem detalhadinho. A mesma coisa com o multiplugue aqui que a gente colocou a nossa torre da Rena. Aqui dentro a gente também tem as informações de como que a gente coloca essa tomada, tá? Bem tranquilo, né? Bom, deixa o seu joinha aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, se te ajudou. Se você quer saber onde compra, provavelmente aqui nas descrições você vai encontrar. Se não, é só pesquisar também na internet aí que você acaba achando. E deixa a sua sugestão de vídeo pra mim aqui nos comentários. Pra mim, eu gosto de ler todos eles. E assim que possível, eu vou lendo todos. E segue lá no Instagram pra você ver como que ficou esse espaço aqui montado, tá? Eu vou te mostrar lá no Instagram. Vou postar uma foto de como ficou o meu espaço mais organizado agora. Um forte abraço. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.